E hoje encerramos nosso boletim com uma notícia triste para o esporte brasileiro. O ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu hoje aos 66 anos. Ele sofria de demência podilística, também conhecida como encefalopatia traumática crônica, uma doença causada por golpes repetidos na cabeça comum entre os lutadores e que é parecida com o mal de Alzheimer. A confirmação veio da esposa dele, Irani Pinheiro, em conversa com a emissora de TV. Maguila estava vivendo no interior de São Paulo, onde recebia cuidados específicos para lidar com a doença. Em uma das suas últimas aparições, em abril deste ano, a família divulgou um vídeo onde ele praticava boxe ao ar livre, atividade que ajudava ele a manter a saúde mental diante da condição. No ano passado, a TV Cultura homenageou o ex-lutador com a série Maguila, um lutador, que destacou sua carreira em dois episódios. O Metrópolis se solidariza com os familiares e amigos.